Ó pessoal, hoje eu vou mostrar minha sala pra vocês, tá bom? Olha como que é a minha sala, tem algumas baguncinhas, tá gente? Olha o meu varal, porque hoje tá muito chuvoso aqui, então eu tenho esse varalzinho, tá? Onde eu coloco, olha as minhas lindezas, gente, as minhas plantas, olha como ela tá bonita. Aqui, olha essa que tá linda, tá vendo? Essa aqui eu ganhei, já tem uns 5 anos que eu ganhei essa daqui, gente. Olha essa que tem na escada, vou descer aqui e vou mostrar pra vocês, tá bom? Olha essa como tá grandona, gente, tá linda, né? Aqui é a escada que a gente desce lá embaixo, tá bom? Este quadro aqui, olha que quadro lindo, gente. Esse quadro aqui eu ganhei da avó do meu filho, foi ela mesmo que pintou esse quadro, tá bom? Ele é muito lindo, tá? É a avó do meu filho que pintou e ela me deu de presente, tá bom? Eu gosto muito desse quadro, tá? Aqui é um cantinho, né, da nossa casa, tá bom? Hoje eu vou estar mostrando pra vocês a sala, tá? Olha essa foto aqui, gente. Tinha um menino que tava na rua e ele desenhava, né? Aí eu pedi pra ele desenhar a foto do meu filho. Aqui é quando meu filho tava na identidade dele. Ficou igualzinho, pessoal, igual. Não mudou nada. Olha que foto linda. Aqui é meu certificado, gente, do meu batismo. Olha que coisa linda. Aqui, tá vendo? Aqui, aonde fica nossas bagunças. Tá? Minha estante, tem algumas bagunças ali. Entendeu? Aqui é o porquinho, ó. Ó. Tá de óculos. Isso aqui é coisa do meu filho, tá? De colocar. Tá? É isso, pessoal. Aqui é um cantinho da nossa casa, tá bom? Depois eu vou estar mostrando meu quarto pra vocês. Depois minha cozinha, depois a área de fora, o banheiro, tá bom? Aí vocês vão me conhecendo um pouquinho, tá? Depois eu vou contar pra vocês sobre essa casa minha, tá bom? Essa casa minha aqui é um presente de Deus, tá bom? Que foi ele que nos presenteou, né? Porque Deus, ele usa de quem tem para nos abençoar, tá bom? Aí depois eu vou contando um pouquinho da minha história pra vocês, né? Pra vocês conhecerem a minha vida, conhecer a vida do meu filho, tá bom? Ó. É aqui. Espero, pessoal, que não tem muita novidade, né? Mas eu quero que vocês conheçam a minha vida. Eu quero que vocês comecem a entrar na nossa história. Porque tudo tem uma história, né? Muitas das vezes as pessoas vêem a vitória da gente, mas não conhecem as lutas, né? Então, eu tô mostrando pra vocês. Mas depois eu vou contar um pouquinho da minha vida, do que eu passei, do que eu sou hoje. O que Jesus fez na minha vida, da onde ele me resgatou, tá bom? Espero que vocês gostem, pessoal. Divulgue aí o meu canal, tá bom? Que vocês venham a gostar do meu trabalho. Tudo que eu tô fazendo, pessoal, é com amor e carinho, tá bom? Tudo tá sendo prazer... Eu tô tendo prazer de fazer isso, né? Aqui não é nada obrigado. Ai, vamos fazer isso? Não, não é nada obrigado. Né? Porque ninguém vai abrir a sua casa se não quiser, não é verdade? Ninguém vai abrir... É... Contar a sua vida se não quiser, não é verdade? Então, eu tô fazendo isso... Porque eu senti no meu coração de fazer isso. Eu quero ter o meu canal. Eu quero mostrar. Eu creio que vai ter bastante pessoa que vai se inscrever. Que vai gostar da minha história. Que vai gostar da minha maneira de falar. Da minha maneira de agir. E depois, pessoal, eu vou tá gravando pra vocês. Eu vou contar pra vocês o sintoma que eu tive antes de eu descobrir que eu tinha tiroides. Tá bom? Vou dar uma dica pra vocês. Um alerta pra vocês também. Mas isso é tudo pra depois, tá? Boa noite pra vocês. Um grande abraço, tá bom? Agora eu vou ter que ir me arrumar. Vou ter que ir adorar meu rei. Não importa se tá chovendo. Não importa se tá frio. Mas a gente tem que adorar o Senhor. Tá bom?